Passar agora com o presidente da Câmara, Valtinho Trevisanelli, que participou do programa Bom Dia Matão dessa terça-feira e fez um balanço do que foi a sessão de ontem, um pouco tumultuada, mas acabou tudo bem no final, né Valtinho? Exato, foi uma sessão um pouco tumultuada, estava inscrito na tribuna livre da Câmara para fazer uso da palavra o doutor Carlos Manfrey e a partir daí ele discorreu sobre o assunto pautado, chegou um determinado momento que começou com ataques pessoais nós fomos obrigados a intervir a fala dele, pedir para que ele focasse nos assuntos tratados mas já estava como já estava finalizando e essa tribuna livre causou um certo de sabor com todos os presentes ali, houve um pouco de manifestação, mas de uma forma geral foi uma sessão tranquila eu até acho, pela quantidade, pelos assuntos ali pautados na noite, foi uma sessão um pouco até que tranquila porém, apesar de ter no final da sessão ter algum tipo de enfrentamento, mas de um modo geral a condução da sessão ela foi muito tranquila O fato lamentável foi aquela confusão no final, né, entre o advogado Carlos Manfrey e também a família Dessin que lá eles acabaram se desentendendo e o caso chegou até a polícia, né Exato, eu já não estava mais presente nesse momento ali na Câmara fiquei sabendo posterior dos acontecimentos, mas isso aí já se partiu mais para o lado pessoal essa manifestação da tribuna, eu não imaginava que iria tomar esse sentido de ataques pessoais mas foi no final da fala do uso da tribuna, isso ocasionou um certo transtorno mesmo que chegaram até mesmo ao enfrentamento no final pelas informações que eu tive eu vou chegar agora, checar tudo certinho o acontecido para que também possamos tomar as providências na casa Administrativamente é possível tomar algumas providências dependendo dessa operação que você vai fazer Exatamente, nós vamos ver com o jurídico, ver o que pode ser feito se houve alguma agressão de danos morais à pessoa, à entidade Câmara até mesmo ao vereador, para que a casa possa estar tomando algumas medidas nesse sentido Obrigado 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 Obrigado